Música A Thais ficou sozinha por uma semana enquanto eu trabalhei de skipper Depois fomos curtir lindas praias Tudo isso neste episódio Música Olha só a cor de mar que a gente vai ter que deixar pra ir pra Úlpia Que é totalmente marrom Mas amanhã é meu médico Então nós estamos indo hoje pra ancorar e tudo mais Porque o médico é 8 horas da manhã A gente vai ter que pegar a blusão 7 horas da manhã O cãozinho tá com a patinha meio inflamada Então também eu deixo ele ficar sem água pra dar uma melhorada Porque foi muita água aí nesse verão Então ele curtiu muito E aí se a gente ficar pulando na água Ele fica com muita vontade de pular, tadinho Tá animado pra voltar pra Úlpia? Faz parte da vida Mas lá é bom Cidade tem tudo Ah, isso sim, é Você vai poder ficar lá tranquila Fácil de você sair com o passear Só o nosso casco, né? É Mas depois a gente volta aqui os peixinhos fortes Bom, a gente veio num posto Porque nós não tínhamos nada de água A gente zerou a água Ainda mais no caminho Que a gente tomou banho Lavou o cabelo Tudo pra já gastar toda a água E aí aqui na Itália Quase todos os postos te dão água A gente pagou uma vez só Que a gente pagou 10 euros Pra abastecer o tanque de água Mas as outras vezes Sempre foi de graça A gente nunca completa quase a gasolina Porque se a gente precisar de água A gente abastece E coloca a água de grátis Então água, diesel Também enchemos o tanquinho de gasolina É óbvio que eu não dormi Acordei às 3 e meia da manhã Fiquei acordada Agora são 7 E nós estamos indo pegar o ônibus Pra ir até o hospital Que é onde vai ser a consulta dessa vez Porque vai fazer algum exame diferente Porque eu não sei direito o que é Porque eu não entendo nada Ai, ai, coraçãozinho, ó Batendo forte A gente literalmente só vai Tirei sangue Nem sabia que ia tirar sangue E as pessoas estão com pressa Tem um monte de gente pra atender Aí depois derram meu nome Não conseguem escrever meu nome Escrevem meu sobrenome Em vez do meu nome Aí falaram assim Agora pagarem Aí a gente vai pagar E pagamos 70 euros nesse exame Me mandaram comer Eu já tinha comido Mas mandaram comer Vamos comer, né? Tem mais um processo Assim que a gente entrou Em umas 3, 4 salas Onde vão mandando A gente vai indo Terminamos os exames A gente ouviu o coraçãozinho bater Foi a coisa mais linda Mais linda, mais linda E ele mexendo assim E a gente conseguiu ver Ele tem mãozinha Ele tem narizinho Ele tem boquinha Ele tem as perninhas Ele é perfeitinho Eu fui falar com a minha médica Do Brasil Sobre o teste que eu fiz hoje Porque no Brasil Não faz esse tipo de exame Porque não é liberado o aborto E como aqui é liberado o aborto Eu acho que você faz Pra saber se seu filho Vai ter síndrome de Down Ou alguma coisa assim E você tem a opção de abortar Aí vai de cada um, né? Do critério de cada um Eu jamais faria isso Falei pro pessoal do Brasil Que eu ia fazer um tal de teste De cromossomáticos E não sei o que E aí ninguém sabia muito bem A gente tava totalmente perdido no hospital A gente não sabia nem o que a gente tava fazendo O Rodolfo alugou um Bavária 45 com a gente E também me contratou como skipper Enquanto velejamos pela Costa Esmeralda A Thais ficou sozinha em Ólbia Por uma semana no Shogun Bom dia O bom é que a gente começou bem São nove e meia da manhã E ó quem tá aqui Olha só Dá pra ver Sai até fumacinha do carregador Eu tentei passar limpa contato Que é o que o Beto sempre faz Tentei pegar o palito de dente Que é o que o Beto sempre faz E tentar dar uma limpada Mas tipo A hora que eu abri aqui Que é o lugar que eu protejo assim A hora que eu abri tava saindo fumaça Thais vai botar fogo no barco Fiz uma carne de panela maravilhosa O Betinho ia amar essa comida Só eu e o Google Que triste gente Parece que o Beto morreu Vamos levantar esse astral aí Pelo amor de Deus Ainda falta Faltam quantos dias pro papo chegar a Google? Só uns cinco Vamos pensar que ele tá trabalhando Tá ganhando dinheiro Tá fazendo o trabalho dele E a gente também tá aqui Também tá trabalhando Tá legendando vídeo Tá fazendo as coisas Minha internet acabou Eu tenho hoje sem internet Aí eu vim numa praça Olha lá Uma praça Google Pra você brincar E eu tenho internet E ele fica aqui Plantado do meu lado A Thais aproveitou Pra levar o Google No veterinário E fazer uma pequena faxina no barco Olha isso aqui gente Pra quem acha que barco Não tem poeira Ó Só aqui Dessas laterais aqui ó Muito sujo Antes de sair Eu amarrei bem os cabos Pois havia previsão de ventos fortes Também paramos perto do Murilo Novaes Que ficou por ali esses dias Dando assistência para a Thais Nossa ontem caiu uma chuva aqui Mais uma chuva Um dilúvio E assim Vem um vento Durante dois minutos Adernou bem o barco Foi tempo de ficar preocupado E ligar pro Beto E deixar ele preocupado né Porque veio muito vento Começou a jorrar Um monte de sujeira Folha Tudo Mas aí parou Mas choveu bem Pra vocês terem ideia Até entupiu aqui o negócio Ô cãozinho Vem Olha lá Ele finge que não é com ele né Que isso aqui Deve tá entupido Porque deve ter pelo aqui Qual a chance De ser pelo No último dia Rodolfo nos convidou Para jantar E nos despedimos dele Ó Estamos aqui com o Rodolfo Num lugar super típico E estão servindo Várias comidas típicas Daqui A frégula Dessa vez a gente vai comer fria Que mais Rodolfo Aqui é o menu Menu você não pede nada Vem os pratos típicos do lugar Então são Seis entradas Dois primopiati Dois secombo E depois o doce Vamos ver o que vem Surpresa total Entregues Beto parabéns Aqui uma semana Passou uma semana Bronzeados Paraíso total Sardenha maravilhosa Ainda mais na mão do Beto Que eu não tive que pensar em nada Levou nos lugares mais lindos Da Costa Esmeralda E sem palavras Realmente parabéns Beto É Betinho Superou as expectativas Nota mil Realmente sensacional Os italianos A franquia A franquia É Belíssima gente Com o skipper Beto Viu Betinho me deixou Por um bom motivo Foi ó Pelo jeito Tirou nota 10 Se você quiser alugar Um barco na Europa Seja nos nossos grupos Ou para viajar sozinho Com a sua turma Manda um whatsapp Para 11 30 42 32 20 Que a gente organiza Tudo pra você Olha quem está de volta Meu companheiro De supermercado Carregador Eu comprei até um carrinho Para não ficar carregando Muito peso Meu amor Está gostando do carrinho Também O pai da Frederica O Franco É quem está sendo O nosso endereço Aqui na Sardenha Então A gente comprou Um carrinho De bebê Ele pesa tipo 6 quilos Ele é tipo Desse tamanho Assim Não é nada Absurdo Assim É só apertar Ai Esse botão aqui E aí Ai Ele abre Só que eu não consegui Deixar ele parado Ainda Beto chegou na hora Ele fez montar O carrinho Tcharam Ai Isso aqui Você prende E está fechado O carrinho Agora eu vou abrir Porque eu aprendi a abrir Peraí Abri você solta aqui Aperta aqui E Tem que apertar Os dois juntos Tcharam Tchau Obia Tchau Roda gigante Ai Que delícia Vou sair daqui A gente chegou aqui Acho que Sei lá Quinta-feira Quase 10 dias Parado aqui Em Obia Eu vou tomar sol Google Você vai entrar na água Filho Você vai entrar na água Abastecidos de comida Temos água Temos diesel Temos sol Então vamos aproveitar Que O verão está acabando Então a gente tem que aproveitar Porque falta só dois meses Para a gente ir embora Google Dois meses Passa muito rápido Parece que o verão começou ontem Paraíso de lugar Meu Deus Lindo, lindo, lindo Continua tendo lugar Que a gente não passou Na Sardenha Bom, vai ser impossível Passar em tudo Mas é que é um lugar Super perto de Obia E super perto De uma ilha Que a gente já foi duas vezes Que é a Tavolara Mas a gente nunca tinha parado Aqui nessa daqui Que chama Ilha Molara Depois mudamos para Capo Cavalo Um lugar muito obrigado De quase todos os ventos Onde passamos alguns dias A ir aproveitando A gente está com 6 metros E olha como é que o cão Fica sentado O rabo fica no primeiro degrau A bunda fica no segundo E as patas dianteiras Ficam no primeiro degrau Ó Barrigão Então fomos para o outro lado Da montanha Na Calabrandink Onde também aproveitei Para fazer algumas manutenções Entre elas Arrumar o dessalinizador Mas isso você vai ver No próximo episódio Obrigado por acompanhar nossos vídeos Se você gostou Não esquece de curtir Comentar e compartilhar Considere-se também Ser um apoiador E ajude a investirmos Cada vez mais Em qualidade e conteúdo Até a próxima semana Tchau e bons ventos